O meu nome é Anwar Bohars, sou professora de luta contra o terrorismo e contra o extremismo violento aqui no Centro África de Estudos Estratégicos. É um prazer, mais uma vez, dar-vos as boas-vindas. Eu vou moderar esta sessão sobre tendências em violento extremismo e vou falar ou explorar a tipologia e os fatores de conflito violento em África. Os nossos oradores irão analisar as implicações estratégicas das tendências de conflitos no continente, incluindo os tipos de defesa, diplomacia, liderança estratégica e desenvolvimento ou respostas que possam ser relevantes para abordar estes fatores. Tal como viram no programa de estudos que consultaram, a maioria dos analistas acreditam que as reformas democráticas de África no rescaldo da Guerra Fria tornariam os governos africanos mais responsáveis sabem que, quando ilegítimos, levando a uma redução da violência política e da guerra civil. Infelizmente, o que aconteceria, particularmente desde 2010, é que o número de conflitos que envolvem estados africanos aumentou, mesmo que o número de fatalidades tenha baixado. E esse surto de violência deve-se à natureza própria do conflito, como ouvirão hoje e nos últimos anos. As formas de conflito mais prevalentes em África têm sido os protestos e motifs seguidos de violência contra civis e depois batalhas entre atores estatais e não estatais. Assim, para nos ajudar a esclarecer esta questão, temos connosco dois distintos oradores no painel que nos ajudarão novamente a entender as tendências e as forças condutoras e as perspectivas de violência em África. E temos aqui o doutor Paul Williams, é professor de assuntos internacionais, diretor associado dos estudos de política e segurança e programa de mestrado na Universidade de George Washington. E a sua investigação centra-se na política e eficácia das operações de paz, na dinâmica de guerra de paz em África e nas ameaças emergentes na segurança internacional. E entre 2012 e 2019, o doutor William foi conselheiro senior, não residente do Instituto Internacional para a Paz em Nova Iorque. Também serviu como bolseiro visitante no outro Wilson Center e foi professor visitante. O segundo orador é o senhor Mamba Lili, é diretor e bolseiro senior e diretor do Programa de Assuntos Internacionais do Centro. É também professor de estudos africanos na Johns Hopkins School of Advanced International Studies e também anteriormente foi coordenador do Instituto de Serviço Estrangeiro para a África Central e a Austral. Foi também um distinto bolseiro fellow na Stanford University no Instituto Hoover e, mais uma vez, publicou várias análises e artigos no New York Times e outras publicações destacadas. Vou começar, então, consigo, Paul, e eu gostaria que abordasse aqui três questões. Se nos puder falar sobre as tendências de violência atualmente e quais são os desafios à paz e à segurança que a África enfrentará no futuro. E depois, se puder falar sobre as forças motrizes e causas dos conflitos violentos em África e como eles evoluíram. E, finalmente, as principais implicações estratégicas da segurança dessas tendências de conflito. E o que os líderes do setor da segurança estão a fazer agora para moldar as políticas nas instituições para se enfrentar esses conflitos. Portanto, tem 15 minutos, 20 minutos para fazer a sua apresentação. Obrigada. Eu tenho alguns gráficos e slides para mostrar no ecrã. Muito obrigada pela introdução em primeiro lugar. Em segundo lugar, é muito bom vê-los aqui. É bom ver as pessoas em eventos presenciais. Estou muito entusiasmado. Há três anos que não faço nada como isto. E é ótimo ver-vos aqui, embora a falar de guerra e violência. E a Covid-19 não mudou os desafios em África. A Covid-19 realmente não mudou a dinâmica fundamental da guerra, dos conflitos e dos desafios de segurança em África. E então, próximo slide, por favor. Eu não estou aqui para falar-lhes das tendências dos conflitos em África, porque vocês são os espíritos. Sabem isso muito melhor do que eu. O conflito e os desafios de segurança que enfrentam nas várias áreas, locais e países e regiões. O meu trabalho, como o Anuário disse, é recuar um pouco no tempo para depois comentar sobre as tendências regionais, mas dar-lhes a minha perspectiva nas últimas duas décadas e quais são as tendências na violência organizada e nos conflitos que vemos. Como o Anuário disse, dar-vos aí a minha opinião sobre os principais fatores e tipos de mudanças táticas e evolução que vimos nos conflitos armados no continente. Vai ser um pouco deprimente, mas eu espero que o resto do curso seja um pouco mais animador. Mas vou ser um pouco deprimente durante os próximos 10, 15 minutos. Se olharem para este gráfico, ele mostra alguns eventos violentos em África nos últimos 20 anos do lado esquerdo. Verão que os dados em detalhe vem aqui a violência organizada contra os civis e coisas como explosivos improvisados e tudo o que se passou na última década. E todo o nível de violência nos conflitos, como podem ver aqui do lado direito, são dois conjuntos de dados. Um dos dados de Absala e as conspirações e as fatalidades e vem aqui mais uma vez as tendências nos últimos 10 anos. Por isso, vai ser uma conversa deprimente. Tenho receio quanto a isso, mas vamos então passar aos detalhes. Outro slide. A primeira coisa de que se deve falar é a política. O que tem realmente levado a esses conflitos armados nesses países e em todo o continente. Eu creio que se poderá clicar mais uma vez para o próximo slide ou voltar na realidade ao anterior para os detalhes. Do lado esquerdo vemos essas nuvens. São o que eu penso que são uma espécie de míticos condutores de conflitos armados em África. Leia-se os jornais e os discursos nos meios de comunicação social. Ouvimos os políticos e até os líderes académicos. E vemos ali do lado esquerdo uma caracterização do que se passa. O legado colonial. As pessoas olham para o legado colonial como um conflito. E eu diria que isso é uma simplificação porque retira o aspecto de agência das pessoas, a capacidade de agir por vontade própria. Do outro lado, do espectro colonial, algumas pessoas ainda estão a culpar as elites pós-coloniais em África. Mas penso que isso também é um pouco injusto porque a África não está isolada do resto do mundo. As elites pós-coloniais em África estão a operar num contexto cada vez mais globalizado. Isso faz parte do facto de não se importarem com a outra parte do mundo, quer seja o comércio de armas, a guerra, os movimentos jihadistas que vêm de fora. A etnicidade mata. É a terceira coisa. Algumas pessoas pensam que as guerras em África são apenas sobre diferenças étnicas. Mas eu acho que é muito mais complicado do que isso. Se fosse realmente as diferenças étnicas ou tribais que levassem a guerra em África, não haveria fim à guerra no continente. Portanto, é isso que se tem que ver em termos de conflito armado. E também os governos e os presidentes e primeiros ministros vão culpar as guerras, aos senhores da guerra, gananciosos, rebeldes ou gananciosos. Mas muitos desses rebeldes começam com reclamações legítimas por serem marginalizados. Nem sempre é por causa de serem gananciosos. Na minha opinião, nunca existiu uma guerra política. Tem sido sempre uma questão de reunir recursos e lucros para utilizar para fins políticos. A quinta, a guerra dos recursos um dia. Vamos, ouvimos a questão dos diamantes, dos minerais, da madeira. Eu não creio que as pessoas lutam por causa do que existe na terra, os recursos humanos. Tem que haver uma dinâmica política. Se esses recursos não forem partilhados e haver uma verdadeira escassez sobre certos tipos de questões ou recursos, então podemos começar a ver um pouco mais de dinâmica de conflito. E, finalmente, algo popularizado por um professor americano, Samuel Huntington, há algumas décadas, o choque das civilizações. Eu diria que na África não há evidência disso também. Eu diria, mais uma vez, que a África também não tem boas provas disso. Isso podem ver do lado esquerdo e do lado direito e as tendências de conflitos que vemos em África em várias ocasiões. Quem vai receber o quê, como e quando, quem é que estabelece as regras das governações. Isso ainda é crucial para o entendimento de que as rebeliões e os conflitos começam recursos. Como eu disse, não são apenas recursos, mas, voltando atrás, são alguns recursos, mas não é tão simples como o dos recursos minerais. Eu diria que os principais recursos em África são a terra, água e recursos ambientais. Por exemplo, para as comunidades de pastoreio e os agricultores sedentários ou outros grupos pastoris. Os recursos relacionados com a água, grama para pastagem, para o gado, etc. E, finalmente, é a soberania. Porque acho que cada vez mais estamos a pensar que somos governados por estrangeiros e por alguém que não faz parte da nossa comunidade. Isso também faz parte da equação. Uma coisa pequena escondida ali é a competição da elite, concorrência da elite, que tem a ver com todas essas coisas. Há uma concorrência entre as elites políticas. Uma mensagem que eu poderia deixar aqui sobre as tendências em conflitos é isso. Essa é a dinâmica que impulsiona as coisas. É a concorrência entre as elites políticas. Não em todos os países, mas em muitos deles. Países africanos, Somália, Sudão, Congo, Mália, etc. O que vemos é as elites a lutarem. Isso não vem das margens dos marginalizados, dos pobres. São guerras que começam com políticos da elite que são ricos. Eu gostaria de passar algum tempo a falar sobre outras tendências. Outro fator é a proliferação de grupos armados. Como podem ver aí, em Mogadishu, na Somália, vemos um dos piores casos. O próximo slide. Há várias pessoas que foram mortas, muitas baixas. Há várias cidades na Somália que foram atingidas. Próximo slide. A final mudança tática refere-se à violência remota. Querem dizer à violência que acontece à distância. Bombardamentos de artilharia, ataques aéreos e também dispositivos que são ativados remotamente. É remoto para algumas pessoas, não para outras. Como podem ver aqui, aqui temos as linhas que sobem e mostram o número de fatalidades na violência remota. do lado direito, há um determinado tipo de violência com os bombistas humanos que se suicidam, bombistas suicidas. E da Al-Qaeda e do Estado Islâmico, especialmente as estatísticas de 2014, eles usam esse tipo de técnica nas rebeliões africanas, particularmente Al-Shabaab e Boko Haram e agora o Estado Islâmico. E a boa notícia é que esse número está a baixar. E o último que queria assinalar, a outra parte da violência remota são os bombardeamentos aéreos que se vê cada vez mais em algumas batalhas. E há um aumento desses bombardeamentos na Somália, no Mali e também algumas das guerras em torno da Etiópia e do Sudão. E é difícil agora detectar tudo. A última coisa que eu acrescentaria, não tenho aqui um slide, mas mostra as tendências. Temos uma tendência no ciberespaço, as zonas de África agora têm que ser vistas do ponto de vista da dinâmica da propaganda. e vemos as batalhas de propaganda e governos e rebeldes lutam pelo controle das narrativas e o ciberespaço é importante desse ponto de vista e também do ponto de vista operacional. quando se vê esses bombardeamentos, as questões cibernéticas vão ter cada vez mais importantes. Então há também a mobilização em termos de recrutamento, uso de recursos, espaço cibernético, fazerem cada vez mais parte dessa dinâmica. e paro por aqui e posso responder a quaisquer perguntas que tenham sobre os aspectos estratégicos de tudo isto. Obrigada. As ameaças aumentaram em todas as categorias de violência, conforme mencionou explosivos, violência, bombardeamentos, suicidas, etc. Falou-se da geografia da violência e não começa de uma maneira diferente do que nos anos anteriores e falou sobre os padrões da violência política dentro e fora dos Estados e também os padrões dos conflitos em África. são devidos não apenas, como mencionou, as seis nuvens, os lordes da violência e outros. Essas são as explicações para entendermos os fatores. Temos que ir além dessas interpretações dominantes sobre aquilo que leva aos conflitos em África. Agora passamos para o nosso orador com base naquilo que ouviu da análise do Dr. William e as tendências e violências. O Sr. Ordu, então, qual é a sua avaliação desses fatores dos conflitos? Quais são os desafios que os Estados africanos enfrentam nos conflitos internos, particularmente em alguns casos? O que é a fonte da violência? Se nos puder dar alguns exemplos e quais são as lições aprendidas quanto aos vários conflitos em África e quais são os líderes, o que é que os líderes do setor de segurança fazem com as políticas e instituições? É um prazer e uma honra estar aqui convosco. Tem sido um desafio falar com africanos sobre a África. Vocês são os peritos. A nossa parte das perguntas e respostas vai ser mais útil, eu creio. e então, quando for a parte de perguntas e respostas, poderemos explorar os tópicos. O meu colega falou sobre algumas das questões. Eu gostaria de falar do papel das escolhas em termos de liderança e as expectativas. Eu creio que é muito importante pôr as coisas em contexto e situar o contexto histórico dos conflitos e esse contexto histórico é a transição contínua de regimes pós-autoritários para uma situação em que os Estados mudam. A transição original do regime pós-autoritário em África tinha sido a independência. A maioria dos países em África e as colónias não eram democracias. As colónias não eram Estados. As colónias eram regimes especiais específicos que eram muito repressivos e muito exploradores. Por isso, não promoviam a democracia. Eram o governador-geral na África Ocidental Francesa ou em Brazzaville ou em Leopoldville. Não eram uma democracia. O governador não era eleito. Os seus interesses não eram os do povo. Mas foi assim que a maioria dos países africanos foi introduzida à noção do Estado. Então, de um dia para o outro, dizem que o país é independente, agora quem dirige o Estado. A consequência disso é que, seja qual for o país, quando o presidente se torna um ditador, esse número era de 99%, não porque estes líderes fossem mais pessoas. Eram, na verdade, pessoas muito boas e esperavam e sonhavam com países que funcionassem. Mas eram tratados de forma que não se acumulavam. Por isso, o que quer dizer o primeiro-ministro do país, Patrício Lumumba, o presidente Kwame Nkrumah, do Dan Oazico, é na Nigéria. O que quer dizer é que era um conglomerado de pessoas desesperadas, que nunca foram cidadãos e, de um dia para o outro, estão a lidar com propriedades imobiliárias que nunca foram um Estado. De repente, chama-se a isso o próprio primeiro-ministro. E as pessoas, quem são essas pessoas? Quem é a Vossa Excelência? O meu bisavô tem vindo a lutar contra os britânicos nos últimos 20 anos, não o conhecemos. As escolhas são muito difíceis. Pode, então, obedecer-me como o chefe supremo e, por isso, quero dizer que sou uma força pública. Então, o que é exatamente o exército que os colonos usaram. Mas, no momento em que a humanidade é destacada, vemos a pessoa como um colono de pele negra, já não é meu concidadão. E, então, isso é uma coisa. A outra opção é que o chefe superior pode dizer que nós não conhecemos esse grupo, que nunca se uniu ao nosso, por exemplo, no Sudão ou num país como a República Democrática do Congo, do tamanho da Europa Ocidental, ou a viver em Kissangani. E, se justo a pormos o mapa europeu em cima disso, estamos a falar de portugueses e noruegueses. Num país, o que é que tem esses dois países em comum? Uns são Rodrigues, outros são Lars Johansson, uma cultura totalmente diferente. Então, como é que se forja um Estado? Porque a realidade é que se tem que construir o Estado a partir de uma colónia. E, então, está-se a falar de uso da força. E, de repente, temos uma força de monopólio por parte do Estado. E, no caso de um primeiro-ministro, não se pode corruptar essas pessoas. E, se disserem, posso levar o seu filho? E, temos um bom filho que pode tornar-se o ministro da Defesa. É isso que leva à corrupção. Essas são as questões com que tivemos que lidar. em termos da criação do Estado, desde o início. E podem passar 300 anos. Não é como no caso de George Washington, Thomas Jefferson, de que falou, Rousseau, no seu estudo. Não há tempo para isso, porque há crises em todos os lugares no país. Cada dia depois da independência, todos a desafiarem a legitimidade, o que se torna uma grande fonte de conflito. A democratização, esqueçam-se disso, apenas no papel. Todo o conjunto de ferramentas que se tem é realmente sobre pastar o gado. e também temos algo que desafia a noção de construção de nação. A Nigéria é um país grande chamado Nigéria. Se perguntarem a um nigeriano de onde ele é, ele diz para onde, de que tribo venho? eu sou ioruba ou eu sou ibo? A identidade é aquilo que é importante. Como é que se pode criar uma cidadania, nesse caso? A noção de cidadania está em jogo. É uma coisa que se torna problemática. nos países do Norte de África, a pessoa pode dizer de que país é. Então, há um congoliz, dizem, se perguntarem aos nigerianos, eles dirão o mesmo, e no Malaua e na Zâmbia, que a onda é a Zâmbia. Tudo isso tem que ser uma expressão de todos estes desafios. O que é que isso significa, então? Isso significa que há segmentos grandes da sociedade que excluíram lugares como a Mauritânia, lugares como o Mali, e que tem os tuaregas, nos espaços chamados não governados, que são sempre governados por alguém, e que, como o Paulo dizia, há sempre um senhor, um lord da guerra, há sempre um chefe. E pode ser alguém de Bamako, pessoas de fora, de Kinshasa, mas alguém está a cobrar impostos. Esses são os tipos de casas em que se constrói o Estado, e há sempre a fricção, e fontes de conflito. Podemos pensar no nascimento do Sudão do Sul. Quanto aos países do Sudão, pergunta-se quando digo construção do Estado, a principal questão sobre a independência é que tipo de Estado devemos ter. Se o país tem a dimensão da Europa Ocidental, quer-se ter um governo centralizado, ou quer-se ter uma configuração de Estados semi-autônomos? Que tipo de instituições militares são do Norte? Esse é o outro desafio que nós temos. em certos países, a questão do exército também é diferente. Há o exército do Norte, o exército de Daulé, o exército de Tuareg, mas isso vem do tempo colonial. Que exército, ou que forças armadas, têm o país? E muitos desses países, se não a maioria, são realmente aqueles que transferiram e se converteram em exércitos republicanos, não porque queriam, mas por causa da dinâmica. E os golpes, se eu vir o caso do Togo, Gana e Congo, não quero um chefe de Estado maior. Eu quero ter alguém a leal. E, obviamente, todos os oficiais que estão nas fileiras, que sabem que são competentes e não consideram o chefe de Estado maior competente. As queixas continuam. Voltando, algumas das questões que me foram colocadas, qual é a minha avaliação? A minha avaliação é que devemos voltar ao início, à tábua rasa. e esses países herdaram do colonialismo só porque existe uma Alemanha, não significa que o Gana tem que ser como a Alemanha. Os países que não tiveram a oportunidade de começar a desenhar de novo o seu país e ter um debate honesto, a etnicidade não é a causa do conflito. A etnicidade pode ser um ponto de encontro. Todas as outras dinâmicas negativas que conhecemos, o presidente depende de grupos étnicos e cria uma guarda presidencial que sabemos ser muito homogénea, tipicamente a guarda presidencial é muito homogénea. E isto é concebido para servir de baluarte contra o resto dos militares. Portanto, a confiança nem sequer existe nestas unidades presidenciais espaciais. Há fricção, há falta de legitimidade. Temos que voltar para trás e perguntar quem é um cidadão deste país, como nos tornamos cidadãos. Adotamos a própria noção da cidadania dos europeus. Os europeus não tinham culturas diversas. Os europeus têm um país. Estávamos a falar há pouco sobre a Noruega, ou a Suécia e todos se chamam Lars ou Sven. Não é isso que aconteceu na RDC ou no Mali. Pelo seu nome, se sabe de onde são originários. Pode-se não ter essa produção esperada por causa disso e não há outra forma de fazer as coisas. O que significa ter uma nação diante de várias nações. Nos Estados Unidos, falamos de pluribus unum, um termo que quer dizer é um entre muitos, mas que também oferece uma experiência diferente. Os europeus vieram para este país, exterminaram muitos dos habitantes locais e criaram um novo conceito. Jefferson sentado no seu escritório, no seu gabinete, para falar sobre isto numa base intelectual. Se é Patrícia Lumumba ou com a amenecrum, não há muito tempo para esse tipo de coisas. Então, como é que depois de 30, 60 anos estamos? Penso que chegou o momento de voltar atrás e abordar essas questões. Que país irá agir como nós? Então, qual é a noção do Estado ser a fonte de instabilidade? Eu creio que falei sobre isso já porque o primeiro-ministro está a tentar sobreviver, porque precisa de contar com estas pessoas. Então, se é presidente e tem necessidade de ter forças especiais leais e nega a promoção a outros oficiais, ou... Então, é quando se tem guardas presidenciais de outro lugar que não há eficácia. Eles não são eficazes porque não pode... Eles vão ser treinados pelos israelitas ou etc. E são da mesma região ou da mesma ideia e é de onde vem a inteligência. E os melhores oficiais de logística podem não vir do leste, etc. O resultado é o que se vê. Basta ver que uma pequena crise pode eclodir e depois para que estão a lutar. E depois, a reforma do setor da segurança também deve ser levada a sério. A África entrou numa segunda era em que há muita luta pela África. Se forem a Djibouti vão ver de que é que estou a falar. O Djibouti é um país pequeno, americanos, franceses, chineses, pessoas do Golfo Árabe, o que estão lá a fazer. Como é que isso faz avançar a causa do Djibouti? Será que os Djiboutianos têm tempo para se sentar e pensar? Bem, aqui são os quatro pontos em que todos os pontos se juntam. A etnicidade, como é que podemos formar um conjunto coerente, não diversificado? A reforma do setor da segurança é importante porque os exércitos na maioria desses países ainda são uma extensão dos exércitos coloniais, por isso precisamos de reinventar esses militares para que representem o povo e os militares se tornem uma profissão como qualquer outra. Por outras palavras, as pessoas são entusiasmadas em juntar-se aos militares e os pais têm todo o gosto em dizer aos filhos e filhas que façam o exame para a academia militar. E depois, outra coisa, as lições aprendidas vemos nos últimos 60 anos aprendemos essas lições, as experiências são semelhantes, as experiências são diferentes, mas as lições são semelhantes. No caso da Tunísia no sul, são os mesmos desafios, mesmo os países como na África do Sul não escapam a isso e também têm que lidar com outras dinâmicas, com as comunidades econômicas regionais, CDAU e GAD e tornam-se parte do problema e tornam-se muito cautelosos nos conflitos. União Africana, como é que estão a fazer isso? Não estão a praticar aquilo que está na carta da União Africana. Então, no caso da CDAU, que durante muitos anos pensei ser exemplar para a integração regional, havia uma carta onde o presidente disse que se tem que respeitar, não pode haver golpes de Estado, etc., mas nos últimos anos, especialmente na Nigéria, a abdicação do poder da sua liderança, mas tudo vale na CDAU, porque os golpes de Estado de que estamos a falar, a maioria deles vem de países da CDAU e esses oficiais não podem simplesmente deixar de fazer o que estão a fazer, eles são parte da comunidade e também a manipulação, aquilo que eu chamo de golpes constitucionais, que nem sempre fazem notícias a um presidente alterar a Constituição para se manter no poder por mais tempo. Então, está a acontecer isso em toda a África, qual é o papel dessas organizações? Na minha opinião, só porque há uma União Africana, não quer dizer que tenhamos uma União verdadeira, a União Africana é do tamanho da Europa inteira, o Congo tem a dimensão da Europa Ocidental, na verdade, e temos a Alemanha, a França, o Reino Unido e essa, quem é que está a assumir o papel ou a função de policiamento? A África é constituída por 54 ou 55 países, dependendo de como se conta e não não há uma união da Ásia, por exemplo, e há uma razão por causa das diferenças. Eu apoio as comunidades econômicas regionais e penso que fazem muito mais sentido do que a União Africana que está tão à distância, que semelhanças existem entre a Líbia e o Lesotho, por exemplo. Mas, então, eu só queria mencionar algumas dessas coisas que temos que voltar ao início para desenhar os países, começar do início. a resolução dos vários conflitos em África requer definitivamente uma revisão do diagnóstico de instabilidade, porque tudo isso é moldado por interesses particulares ou ideologia particular, por isso temos que ter soluções para as crises de longo prazo, como é que se forja um Estado, um Estado que seja legítimo e que tenha credibilidade e que em que sejam feitas perguntas fundamentais e, então, que tipo de exército queremos, como configuramos as instituições do Estado e ver cada país, que tipo de modelo é necessário. Então, a questão é como se forma Estados inclusivos que sejam responsáveis no setor de segurança, temos que reinventar o setor de segurança. Então, foram excelentes perguntas que foram formuladas para os distintos oradores e podem, então, aproveitar aquilo, tudo o que ouvimos destes distintos oradores. Obrigada. 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 Obrigada.